E a semana começa com uma novidade no trânsito em Presidente Prudente. Semáforos receberam a instalação de temporizadores para veículos e pedestres. O temporizador foi instalado em dois pontos na cidade. Um na Avenida Coronel Marcondes, na esquina da Prefeitura, com a Praça 9 de Julho, e outro na Avenida Brasil, no Camelódromo. A novidade abre a campanha Maio Amarelo, de conscientização no trânsito, para a prevenção de acidentes e atende o antigo pedido dos motoristas prudentinos. A Secretaria de Assuntos Viários informou que o temporizador ainda está em fase de testes para posterior ampliação. Inicialmente, nos dois locais, os pedestres também ganharam um indicador de tempo.